Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com um vídeo novo, um vídeo que está muita gente esperando e eu estava doida para gravar, que é sobre a famosa entrevista de emprego numa companhia aérea no cargo de comissário de voo. Vamos ter um papo legal aqui hoje, papo de comissário para comissária sobre a entrevista de emprego, muita gente assim apavorada, com medo de como é que é, as pessoas têm medo de ter passado tudo o que passou para ser comissário e colocar tudo a perder na tal da entrevista, porque é assustador é um bicho de sete cabeças e realmente se você parar para pensar, você pode por tudo a perder com uma coisa errada que você falou, uma postura errada, então o que é que as empresas procuram, o que é o perfil de comissário o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Eu não sou nenhuma especialista em RH, nunca fiz seleção, recrutamento, mas eu tenho experiência de vida e eu aprendi muito, muito quando eu fiz a minha entrevista eu passei acho que umas 5 ou 6 etapas e eu sempre fui muito de observar e eu vi muita coisa interessante muita gente que acabou sendo eliminado por coisas que falou ou que fez que eu falava nossa, não devia ter falado isso. Então eu vou aqui dividir com vocês, é mais um vídeo com as minhas experiências antes da gente começar esse bate-papo legal aqui, eu preciso pedir para você se inscrever no meu canal por favor se inscreva, porque eu preciso desses inscritos, eu preciso que o YouTube veja que o meu canal está rendendo, que é material legal, que é um conteúdo legal, bacana, se você dá o seu like eu vou ficar feliz, porque eu vou saber, poxa, a pessoa gostou do meu vídeo, me segue no Instagram meu Instagram está aí para vocês, eu respondo todos os directs, vocês podem confirmar, eu respondo todo mundo tiro todas as dúvidas, então peço seu apoio nas redes sociais, converse comigo, tire dúvidas faça críticas, vamos discutir assunto, porque eu paro a minha vida inteira aqui, que é bem corrida eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar de casa, sou esposa, então eu preciso saber que é importante para você esse vídeo e eu só vou saber isso com o seu comentário, com o seu subscribe, com o seu like e com você seguindo no meu Instagram sabe, porque daí eu vou saber que está funcionando e vou continuar gravando vamos parar de papo furado, que eu já fiz todo o meu marketing pessoal aqui e vamos ao que interessa, vamos conversar sobre a entrevista de emprego vamos falar um pouquinho de como foi o começo da minha entrevista, para vocês entenderem tudo direitinho eu fiz o meu curso de comissária, voltando um pouco atrás, eu preciso contar para vocês entenderem voltando um pouco atrás, eu fiz o meu curso de comissária, eu tentei fazer esse curso duas vezes eu não conseguia, tive que trancar o curso, problemas pessoais que eu até posso explicar no outro vídeo para vocês como é que foi toda essa minha batalha para fazer o curso na terceira vez eu trabalhava num banco de investimento, trabalhava muito e aí eu optei por sair do banco para me dedicar ao final do curso porque você tem que estudar muito, no começo você até consegue enrolar um pouquinho trabalhar e fazer outras coisas, mas chega uma hora que você tem que parar para estudar muito senão você não vai passar no curso, você não vai passar na NAC, você não vai conseguir fazer aí em fevereiro de 2014 eu saí do banco que eu trabalhava para me dedicar somente ao curso a estudar para passar nas provas consegui, me formei no curso de comissária, passei nas provas bonitinho, passei na NAC foi tudo de primeira, graças a Deus, fui abençoada, estudei muito e minha mãe já estava doente na época, mas em abril de 2014 minha mãe teve um AVC e foi aí que as coisas começaram a complicar, porque ela ficou em coma, ela ficou na UTI ela ficou na enfermagem, depois ela foi para casa e aquela coisa, ela ficou muito debilitada e eu tive que começar a moldar minha vida para cuidar dela porque além do AVC ela tinha câncer de fígado, então tudo piorou então tinha médico 3, 4 vezes por semana, a minha mãe precisava de gente com ela 24 horas ela ficou com deficiência na visão, ela ficou meio lelezinha por causa do AVC então assim, depois que minha mãe teve o AVC, a minha ideia de ser comissária foi aposentada porque não tinha como eu continuar com esse plano então eu fiquei um ano fazendo bico aqui, bico ali, contratando o cuidador levando minha mãe no médico, vendo a minha mãe piorar, vendo a minha mãe ficar doente eu posso dizer assim que foi uma das piores fases da minha vida de você, sabe, ter que se dedicar muito a uma pessoa a ter problema familiar, a ter encrenca familiar a ver a sua mãe se degradando na sua frente, não podia fazer nada, enfim tá, minha história pessoal fica aí mas o que acontece, um belo dia eu recebi um inbox no Facebook de uma das minhas professoras do curso de comissária essa minha professora, ela é da Internacional da Companhia Aérea que eu trabalho hoje, tá e ela, e essa companhia tava contratando e quando eles contratam assim, eles aceitam indicações, currículos e ela me mandou um inbox perguntando se eu tinha interesse de participar do processo seletivo ela já sabia que eu falava inglês e ela me perguntou eu falei, ok, pode até ser, né, naquela correria da minha mãe tá doente eu não conseguia atrás de companhia aérea nenhuma, de mandar currículo pra lugar nenhum mas eu falei, ok, mandei o meu currículo via Facebook pra ela, lá no inbox e esqueci do assunto e aí, minha vida continuou, minha mãe foi piorando e aí eu perdi a minha mãe em maio de 2015 um ano depois, quase, eu perdi a minha mãe e foi no sábado, dia 9 de maio e domingo foi dia das mães então assim, foi muito, muito punk e nesse um ano que eu fiquei cuidando da minha mãe repetindo pra vocês, eu fiquei sem trabalhar direito sem seguir uma carreira, sem conseguir me dedicar a mim porque eu tava cuidando muito dela aí passou, né, domingo foi o velório a gente teve o ritual da cremação e aí segunda-feira, além de eu acordar daquele luto, assim com aquela garganta fechada, assim, não entrava a respiração de dor, né de luto, meu, de acabar de perder a minha mãe eu também comecei a pensar, e agora? o que eu vou fazer? porque eu saí do banco, eu parei com tudo de comissária e a minha vida tava sendo cuidada da minha mãe e aí, de repente, eu parei e falei o que vai ser de mim? aí na terça-feira, a companhia aérea me mandou o primeiro e-mail me chamando pra fazer uma seleção a primeira etapa, no sábado seguinte ou seja, uma semana depois que eu perdi a minha mãe por um lado, eu falei gente, caraca tipo, se tivesse me mandado um e-mail três dias antes, eu estaria com a minha mãe no hospital e eu não teria conseguido dar o ok foi muito o timing, tipo, foi perfeito até parece que foi uma coisa planejada aí, claro, eu aceitei e fui lá no sábado pra primeira minha primeira seleção e daí eu fiz várias etapas então vamos começar do começo a primeira etapa você recebe o e-mail com o endereço de onde você tem que ir e os documentos que você tem que levar normalmente é o currículo, uma foto 3x4 essas coisas que todo mundo já tá acostumado e aí você chega no local, tá lotado tá todo mundo lá de fora do portão da empresa você tem que se identificar e não sei o quê então a gente começa por aí que roupa que eu vou como que eu vou me portar sabe, como é que eu tenho que ir pra estar no perfil da empresa pra qualquer entrevista de emprego você tem que estar de roupa social isso é sabido todo mundo sabe mas é aquela coisa sempre tenta sempre tem que estar o mais clean e básico possível sabe eu via naquele dia meninas com lenço sem cor assim, representando nenhuma empresa mas com lenço tipo, meu, é desnecessário você não precisa colocar um lenço todo mundo sabe que você tá aí a empresa sabe que você tá indo fazer uma entrevista de emprego de comissária ou com saias gente, juro saias minúsculas saias muito curtas pra quê? eu te pergunto pra quê? a pessoa me arruma pra poder numa entrevista de emprego pôr uma saia minúscula então assim, gente pra mulher um terninho básico sabe não é caro você compra sabe em qualquer lugar um terninho básico uma camisa social branca uma t-shirt branca uma o paletó com a calça o cabelo escovado uma maquiagem clean uma coisa simples entendeu se você tem cabelo longo vá de cabelo preso faz um coque eu prendo no rabo de cavalo mas nunca aquele rabo de cavalo alto sabe aquele rabo que é baixado assim eu vou ver se eu mostro a foto aí pra vocês e salto alto ah, não gosto de usar salto então você não vai ser comissário porque comissário usa salto então você vai de salto alto pode ser baixinho quadradinho o mais confortável mas você vai de salto alto não dá pra ir leva numa mochilinha o salto alto chega lá na perto da empresa você troca o seu sapato e vai de salto alto tá porque eu vi um monte de menina de sapatilha gente como é que você vai numa entrevista de sapatilha homens também vai de terninho precisa de gravata eu diria que sim você não vai entendeu é uma entrevista de emprego como um gol pra qualquer então você tem que ir de social a barba tem que estar feita o cabelo se puder põe um gelzinho deixa ele organizado tá gente outra coisa não vai me fazer um topete entendeu de metros de altura homens que tem aqueles homens que fazem aquele topete gigante entendeu e não é legal a empresa inclusive tem algumas empresas tem um mínimo de centímetros do topete então seja o mais clean possível porque não é assim que você vai chamar a atenção da empresa tá são muitos candidatos muita gente você quer se destacar eu entendo que você quer se destacar mas não é desse jeito você vai se destacar tá ela sempre precisa um azul marinho um preto uma risca de giz talvez não vá assim com coisa clara não vá com coisa que tipo ah eu quero chamar a atenção você vai chamar a atenção pra não ser contratado só isso então não se preocupe com sua roupa social básico clean entendeu discreto porque o comissário gente ele tem que ser discreto a empresa vai avaliar se você tem o perfil de comissário tá cacete o que é perfil de comissário todo mundo escuta perfil de comissário perfil de comissário agora você vai começar a entender o que é um perfil de comissário então vamos lá eu estava de terninho de saia social mas a minha saia abaixo do joelho menina saia abaixo do joelho no joelho ou abaixo do joelho você me coloca abaixo do joelho porque a hora que senta minhas pernas grandes dobra e sobe muito então abaixo do joelho meia calça salto alto terninho cabelo preso ou se é curtinho penteadinho maquiagem clean unhas bem feitas também tá com a minha pastinha com meus documentos cheguei lá a fila estava gigantesca mas tudo bem faz parte fui lá peguei aí a gente entra dentro do portão da empresa e aí você fica na fila da recepção para pegar o teu crachá a partir daí você já está dentro do terreno da empresa a partir daí está todo mundo te olhando está todo mundo te olhando não pensa que você vai ser avaliado só lá na frente do recrutador porque não olha que interessante eu amo rosa né poxa difícil né de saber que eu amo rosa quem me conhece sabe que eu amo rosa então eu gosto muito de rosa e aí eu estava na fila e eu reparei que tinha uma moça com suéter rosa muito bonito encostado no portão do lado de dentro da empresa apoiado no portão com o crachá assim né olhando pra gente e tal aí eu reparei no suéter rosa dela olhei pra ela e falei legal gostei bonito ok passou e aí eu comecei eu estava sozinha eu comecei a reparar nas pessoas da fila gente começa por aí vamos lá eu estava sozinha tá mas nada impediria de eu conhecer alguém da fila que também era algum amigo meu de colega de curso colega de ANAC colega de qualquer outra coisa aí as pessoas começaram a se encontrar na fila sabe é ai quanto tempo você poxa você está aqui não sei o que e aí pá cumprimenta e dá um abraço e não sei o que e começa a conversar gente postura você está sendo avaliado sempre sempre sabe tipo assim ai você me vira e fala Ana mas eu não posso ser eu mesma porque sou eu se a empresa não gosta de mim do jeito que eu sou então a questão não é essa a questão que todo mundo em qualquer emprego precisa ter disciplina é numa empresa aérea é num banco de investimento é numa lanchonete é em qualquer lugar você não vai ficar falando gírias com o seu cliente com o seu chefe com os seus colegas de trabalho então se você está dentro da empresa você tem que mostrar para o recrutador que você por mais que você consegue ser uma pessoa cool lá fora quando você está dentro da empresa você sabe manter essa postura e começa aí a avaliação porque aquela moça de suéter rosa foi a que fez a minha primeira entrevista foi com ela que eu sentei para conversar então gente pensa comigo ela foi lá fora observar a fila ela estava vendo quem tinha postura desde lá então você acha que você não está sendo observado mas você está então você pode muito bem cumprimentar um colega e manter uma postura sabe não precisa falar palavrão não precisa falar gíria não precisa se desengonçar inteira e aí tudo bem cara eles não querem que você seja um comissário que está andando no meio do aeroporto encontra um amigo e fala e aí mano beleza não sei o que a empresa não quer isso isso é perfil de comissário é saber que você consegue se vestir para ser o comissário entende começa por aí na fila a gente já estava sendo avaliado tá e postura a pessoa está lá assim com o saltote e está assim na fila está assim na fila sabe caído cara não que isso vai te eliminar mas se você quer fazer a diferença ser visto é aquela postura entendeu que vai fazer a diferença ai mas as minhas costas estão doendo ai mas o meu pé está doendo ai você fica com aquela perna torta gente se você não consegue dar conta de manter a postura numa fila você não vai dar conta de ser o comissário você não vai dar conta de trabalhar em lugar nenhum que precisa de postura então é isso que você quer para a tua vida então você tem que fazer esse sacrifício vai treinando desde já você está na fila do banco para pagar a conta cadê a tua postura eu tinha uma professora de ética na minha escola que falava de um fio você tinha que imaginar um fio entendeu e você tem que o fio tem que atravessar da cabeça até embaixo até as pernas e você tem que manter aquela postura reta sabe você está assim ai você volta porque isso é perfil se você não consegue ser assim você não tem disciplina então se você está se dedicando gastando dinheiro com curso gastando dinheiro com tudo para ser comissário você tem que ter postura então beleza ai a gente pega o crachá a gente passa na catraca a gente entra na empresa a gente vai para uma sala específica onde eles fazem a apresentação e de novo você está sendo avaliado todo esse momento você está andando no corredor passou por um funcionário você deu de cara com o funcionário boa tarde como vai você não vai me cumprimentar todo mundo gente você não pode forçar a barra você não pode ser o excesso mas você acabou de dar de cara no elevador você passou boa tarde como vai boa tarde por favor seja educado com todos os funcionários que estão ali mas não vai procurar gente para você cumprimentar que isso eles também não gostam eles não gostam de exagero tá ai você está lá na salinha eles vão fazer a apresentação da empresa eles vão e está lotada a sala né gente lotada lotada e vão falar do salário vão falar de como funciona e tal e ai assim sinceramente detalhes detalhes eu não lembro porque faz alguns anos mas eu vou contar o que eu lembro ai eles fazem uma outra fila onde um por um vai ser entrevistado você está numa mesa tipo mesa de escola assim com as mesas de sala de aula e ai você senta na frente do recrutador e ele vai perguntar coisas de você essa fase é muito importante porque eu acho que é aquela primeira eliminação para eles filtrarem logo né quem vai ficar quem não vai quem para eles é interessante quem não é e é ai que você pode fazer também a diferença então comigo facilitou muito o meu perfil porque por isso que eu contei para vocês porque eu tinha acabado de perder minha mãe e eu queria justamente um rumo para a vida sabe eu queria justamente me entrar de cabeça num trabalho eu queria justamente não ficar em casa para não lembrar dela então quando o entrevistador me perguntou entrevistadora né que foi aquela de suéter rosa quando ela me perguntou sobre a minha vida eu falei eu acabei de perder minha mãe hoje tem uma semana e eu fiquei com ela cuidando dela um ano e eu preciso dar um rumo para a minha vida eu quero trabalhar eu quero eu não tinha vínculo nenhum eu não era casada eu não tinha filhos eu só namorava eu acabei de perder minha mãe o que me prendia? nada pelo contrário eu estava cheia de força cheia de garra para trabalhar e para viver viajando porque eu não aguentava ficar mais lá onde eu tinha acabado de perder minha mãe então isso me facilitou tá só que não vai pensar que se você é uma mãe de família se você tem porque tudo tem o seu lado e é tudo uma junção se você é uma mulher casada e tem filhos se você é uma mulher responsável se você é uma mulher que tem muitas contas para pagar se você é uma mulher ou um homem que seja que tem que sustentar uma casa então você também tem um perfil legal pensa assim não é verdade? porque vai ser difícil você sair do emprego ou fazer alguma coisa errada porque você precisa do dinheiro para pagar suas contas então não é uma coisa que você falou que vai definir se você vai conseguir um emprego ou não então não fica desesperada então você foi avaliado na fila lá fora você está sendo avaliado com o recrutador tá uma outra dica que eu dou que eu já falei excesso não ai porque eu amo aviação ai porque o meu sonho é ser comissário porque nossa eu era criança eu amava avião eu gente para tudo tá não façam isso eles vão perguntar pra você por que você quer ser comissário eu respondi eu não lembro eu não lembro que eu respondi o que você tem que mostrar para o recrutador que você sabe obedecer ordens porque a gente tem muita hierarquia na aviação que você não tem muitos laços que te prendam em casa todos os dias por mais que você é casado tem filhos que você não tem problema com isso que você é esperto é inteligente que você sabe agir numa situação de risco numa situação de nervosismo e isso eles vão avaliar com suas experiências de vida anteriores currículo anterior se é teu primeiro ou segundo emprego e você não tem muita experiência também é bom porque ali eles vão te moldar para ser o comissário perfeito para eles então se você tem uma experiência legal antes maravilhoso se você não tem uma experiência também pode ser maravilhoso que eles vão te formar como um comissário para eles então tudo depende do jeito que você vai fazer o que é o jeito que você vai fazer? você vai olhar dentro dos olhos do recrutador porque ele quer que o comissário quando vai falar com o cliente com o passageiro olhe dentro dos olhos para falar com o recrutador então você olha para a pessoa você responde as perguntas do jeito que ela perguntou não fale mais do que a pessoa perguntou porque você quer ser o comissário ah, porque eu acho uma profissão legal porque eu me identifico eu tenho disciplina eu gosto de conhecer lugares diferentes porque minha mãe quando era pequena não para aí entendeu? você não vai contar a história da sua vida para a pessoa ela perguntou você responde e ponto é isso que eu tenho que fazer entendeu? então você vai olhar para a pessoa responder o que ela perguntou objetivamente tá bom? objetivamente perguntou você responde não vai ficar também todo pomposo e não esqueça da postura você vai sentar na cadeira óbvio gente não vai ficar dura assim igual uma boneca mas não vai ficar largado sabe? não vai encostar na cadeira e ficar assim você senta cruza as pernas se for mulher ou homem não sei o que faz lá em cruzar as pernas fiquei com vontade de cruzar as minhas a partir dali começam as dinâmicas as dinâmicas em grupo as dinâmicas individuais que eu sempre achei um porre eu odeio essa dinâmica gente mas me irrita não tanto mas você tem que fazer você tem que ter paciência as dinâmicas em grupo é para provar que você consegue trabalhar em grupo né? trabalhar em equipe então obviamente que você tem que trabalhar em equipe você tem uma opinião formada você vai discutir com seus colegas a opinião formada e vai acatar deles também porque as vezes dá vontade fala meu cala a boca todo mundo entendeu? porque é desse jeito que é para fazer e senão a gente não vai ganhar essa porra de sua dinâmica mas você vai respirar entendeu? torcer o pâncreas para não esboçar nenhuma reação e vai acatar a ideia de todo mundo nem que você tenha que abaixar a cabeça nesse momento para acatar uma ideia você vai expor a sua e talvez se a maioria preferir outra ideia você vai acatar outra ideia tá? então não esqueçam porque que é uma dinâmica em grupo? é para você ser avaliado e trabalhar em equipe então você tem que demonstrar para o recrutador que você sabe trabalhar em equipe é meio óbvio todo mundo sabe disso mas na hora agalar você esquece dessas coisas tá nervoso e aquela mocinha de suéter rosa tá sentadinha lá no final da sala olhando todos os grupos e vendo um por um como é que tá reagindo então trabalhe em equipe tá? não fale muito alto não fale palavrão não gesticule muito alto assim sabe? faça umas coisas mais delicadas mais discretas expõe a sua opinião peça para falar não esqueça que esse é um momento assim decisivo na sua vida tá? e aí as dinâmicas começam cada grupo cada recrutador tem esse tipo de dinâmica e teve umas bem interessantes na minha época eu não lembro detalhes mas eu lembro de uma coisa que me marcou muito que eu não quero que vocês façam pelo amor de Deus tinha uma dinâmica que você tinha era individual que você tinha que ir lá na frente contando rapidinho coisas da sua vida coisas que você queria deixar para trás coisas que você não se adaptou e você tinha que falar um erro seu você tinha que falar uma coisa da sua vida era como que era era uma era uma tormenta era uma tempestade que passou na sua vida e que você queria esquecer então assim nessa hora você tem que assumir os seus erros só que tem que ser um erro bonito você não vai mentir na seleção mas você vai achar o menos pior dos seus erros tá? nessa hora teve uma menina que foi falar lá na frente que a gente tinha que assumir alguma coisa do nosso passado alguma coisa que deu errado que a gente não conseguia fazer e contar por que e ela foi me falar na frente de todo mundo inclusive da recrutadora de blusa rosa que ela passou por um emprego onde ela tinha que se adaptar a uma linguagem mais formal e por ela ter sido uma pessoa mais da área de publicidade de não sei o que de falar mais linguajar do povo teve muita dificuldade de se adaptar a linguagem que a empresa queria que ela falasse mais formal e que ela nunca esquece isso porque ela não conseguiu se adaptar agora eu te pergunto eu contrataria uma pessoa assim que acabou de assumir pra todo mundo que não conseguiu mudar a linguagem formal que ela tinha pra linguagem formal gente olha ela pode até chegar a ser uma comissária maravilhosa mas ali o recrutador tem que eliminar entendi é baseado nessas coisas nessas dinâmicas que ele vai eliminar então eu te pergunto de novo você não eliminaria uma pessoa dessa? óbvio se a pessoa tem dificuldade em mudar o linguajar dela como seria receber ordens entendeu? como seria e outra pra ser comissária você tem que ter um linguajar cortês você tem que ter um linguajar formal então ela já falou lá mesmo que além dela não falar desse jeito ela ainda teve dificuldades passadas com isso e ela não falou que ela conseguiu ela falou que ela teve esse problema e acabou então tadinha na hora que ela falou ela se eliminou ali então eu não lembro qual foi a minha dificuldade mas eu aproveitei o gancho da perda da minha mãe que eu fiquei um ano cuidando da minha mãe e eu me arrependo de muita coisa que eu não fiz por mais que a gente tá com a pessoa ali e a gente sabe que ela vai morrer é gente é dura sim você sabe que os dias dela estão contados você tá tão estressado você tem tanta coisa tanta preocupação é conta pra pagar e você não tem dinheiro é a pessoa tá doente você tem fralda dela pra trocar você tem comida pra fazer você tem a sua vida pessoal pra resolver que você às vezes não se liga que isso tá acontecendo sabe e aí você pode ser às vezes mal educado você pode não ter paciência ficar muito estressado e depois que a pessoa vai embora que você fala por que eu não falei mais isso que eu amava por que eu não cuidei mais dela e aí eu usei esse gancho porque não deixa de ser verdade e aí o meu arrependimento a minha coisa errada foi justamente essa foi não ter tratado a minha mãe do jeito que eu queria eu falei de um jeito bonito de um jeito legal e realmente foi um erro meu não deixa de ser mas olha a diferença do erro que eu expus pro erro que essa moça expus então você tem que ter essa sagacidade de pensar com a cabeça do recrutador o que você se você fosse recrutador o que você gostaria de ouvir entendeu então pensa assim eu estou contratando um comissário pra minha empresa aérea o que a pessoa falaria pra eu ficar feliz e aí você pensa então você tem que ter essa agilidade essa sagacidade e sempre mostrar esse perfil de comissário e aí seguiu pra várias outras dinâmicas e vários outros dias de seleção e até que foi o dia do inglês que foi que teve mais eliminação inclusive de uma colega minha que fez amizade na seleção a gente estava direto juntos e tal e ela foi eliminada bem nessa parte do inglês eu fiquei tão chateada por ela porque ela ficou muito mal tadinha e a gente praticou na hora do almoço o inglês o inglês dela era bom eu achei bom o inglês dela eu não sei porque ela não passou mas aí a gente volta pra tudo de novo a parte de inglês pelo menos que foi com a empresa que eu fui contratada você fica numa salinha com uma gringa ela só vai falar inglês com você então a partir do momento que você já entra na sala ela já está falando inglês com você ela já vai falar hi how are you i'm fulana de tal please sit down não sei o que então você já tem que ter essa intimidade com o inglês mas aí ela já está te avaliando se você vai travar se você vai ficar nervoso se você vai tudo isso às vezes é o perfil às vezes você está tão nervoso que você se entrega e aí nessa parte do inglês ela te passa uma situação me deu um papelzinho com uma situação escrita e depois você vai fazer um teatro como se ela fosse o passageiro e você está falando com ela aquela situação no meu caso parece que como é que foi o voo tinha sido cancelado a gente ia voltar pousar de novo a gente decolou ia voltar pousar de novo por emergências técnicas e aí a tripulação ia a companhia aérea ia disponibilizar hotel ia acomodação e comida para todos os passageiros e aí a passageira levantou e me perguntou o que estava acontecendo esse era o texto e aí eu tive que explicar para a passageira que no caso era a recrutadora em inglês o que estava acontecendo eu me enrolei toda não fui perfeita eu lembro que eu não sabia na época falar decolagem e aterrissagem e aí eu me bananei toda que é take off tudo assim eu não sabia só que o importante para a recrutadora é saber que você sabe se virar que você consegue se expressar e foi aí que eu consegui me expressar eu simplesmente respirei fundo e olhei para a cara da recrutadora imaginei realmente que ela fosse uma passageira e pensei o que eu falaria com o meu inglês então essa é uma dica que eu dou para vocês que vão passar na parte do inglês coloque em situações entendeu do dia a dia de um comissário em inglês pega um colega sabe um familiar ou coloca no escrito tudo o que poderia acontecer e o que você poderia responder de novo eu falo você não precisa ser perfeito você não precisa ser maravilhoso você não precisa ser o inglês maravilhoso não mas você tem que saber se virar você tem que conseguir se expressar com a passageira tá vocês conseguem fazer isso estudem leiam inglês bastante eu aprendi inglês sozinha não gastei um real concurso nenhum foi na época eu era fã dos Backstreet Boys é os Backstreet Boys assim que fizeram aprender inglês porque eu traduzi a música eu via vídeo deles em inglês que na época não tinha ainda muita tradução simultânea uns anos atrás uns aninhos atrás então eu aprendi muito e aí vendo o filme com legenda em inglês então eu aprendi muito sozinha depois se quiserem eu posso até gravar um vídeo só contando e dando dicas de como eu aprendi inglês sozinha porque se eu conseguir você também consegue tá então o inglês não é o problema vocês podem fazer um curso baratinho pra ter uma sabe uma direção de como ir e estudar e ralar pra caramba que vocês conseguem então não vem ficar com medo de que você não pode ser comissário porque você não fala inglês não porque tudo é prática e se outra coisa se não deu certo numa vez gente é porque não era pra ser tá eu não sou assim muito religiosa não sou evangélica eu não sou católica eu costumo falar que eu sou tudista eu acredito em tudo um pouco mas tem uma coisa que a vida me ensinou é que tudo tudo tem um objetivo e lá na frente você vai entender hoje você para e pensa assim putz agora eu entendo porque aquele dia eu não entrei naquele emprego agora eu entendo porque foi melhor ter terminado com aquela pessoa agora eu entendo e blá 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 então se você não passar numa seleção e você se der o seu melhor não fica culpado não chore não fique desesperado porque quando eu parei de ser comissária de tentar ser comissária para cuidar da minha mãe eu fiquei desesperada eu chorei eu falei por que Deus isso está acontecendo entende? e aí você vai entender mais lá pra frente tudo o que acontece que não era aquela hora não era a minha hora certa no entanto que logo depois de perder a minha mãe três dias depois eu recebi um e-mail da primeira entrevista porque aquela era a hora certa tu tem a hora certa então você vai dar o seu melhor tá você vai dar sempre o seu melhor mas você não vai ficar desesperado se você não passar mas enfim voltando depois a parte em inglês começa a parte dos exames médicos você tem exame de sangue você tem exame de droga você tem um monte de coisa que eles querem que você faça e aí depois a última parte que eu acho que é de documentação que aí tem ficha criminal que tem não sei o que do seu CPF ai é super difícil arrumar esses documentos selecionar é uma parte bem chatinha e aí você manda mas é tudo eliminatório os exames são eliminatórios os documentos são eliminatórios tudo eliminatório então assim isso é o que eu lembro da minha entrevista não é muito mas é o que eu lembro falei pra caramba mas é que eu fui me empolgando então resumindo eu deixo isso pra vocês sempre pensem o seguinte você está sempre sendo avaliado pensem o seguinte se você fosse o recrutador o que você gostaria de ter como perfil na sua empresa tá e não se esqueça você pode ser você mesmo do jeito que você é mas com mais disciplina você está dentro de uma empresa você quer ser contratado você vai ser um funcionário você quer ser um funcionário exemplo qualquer empresa a gente sempre quer ser o melhor então seja o seu melhor pra você mesmo encarne o comissário você já é comissário entra assim com o pé eu sou comissário entendeu e eu vou entrar nessa bagaça então postura entendeu fale delicadamente seja educado seja formal fale a verdade sabe mas fale a verdade e assim sem precisar contar talvez uns pontos que você acha que não seja interessante que tem gente que se entrega por causa de umas coisas que não precisava que nem essa moça nesse caso ela podia até ter falado a mesma coisa mas de um jeito mais bonito entende porque o recrutador não tem outra opção se isso acontecer na frente desse recrutador e de outros do lado como que ele vai defender essa pessoa tá gente eu espero te ajudar tô aqui seca de sede tentando ter falado mas foi bom agora sim eu não lembro de mais nada que eu poderia falar gostou? deixa um like subscreve aqui no meu canal se inscreva por favor no meu canal segue meu instagram por favor curte minhas fotinhas tudo com carinho que eu faço pra vocês e tá com dúvida ainda alguma coisa não ficou clara? me manda aqui nos comentários do youtube se inscreve pra mim no direct do instagram que eu respondo lá ou me mande um e-mail também que eu respondo todos os e-mails de todas as dúvidas que eu tô aqui pra ajudar vocês tá bom? e me deem um feedback por favor se vocês gostaram ou não adorei dividir essa experiência com vocês tá meus amores? fiquem com Deus Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau